Em 1978, estreou a série de TV live action do Hulk. Eu lembro de assistir a essa série e achar divertido. Nos filmes direto pra TV, se eu não me engano, até aparecem o Thor e o Demolidor. O Incrível Hulk foi um tremendo sucesso na época, tendo durado 5 temporadas e esses filmes direto pra TV. O sucesso era grande principalmente entre homens, entre meninos. Pra quem não tá familiarizado, a história do Hulk é de um cientista tímido, calado, que nunca machucaria ninguém. Um cara legal, um cara do bem. Mas aí ele vira um monstro verde. Cheio de raiva, toda vez que ele sente emoções intensas. Toda vez que ele não entende o que ele tá sentindo. Que ele não faz sentido do que ele tá sentindo. Esse cientista tímido, cara legal, que nunca machucaria ninguém, então se revela um monstro violento. Soa familiar? A Bell Hooks escreve no livro que nessa época um sociólogo fez entrevistas com crianças, com meninos que curtiam a série do Hulk. O que você faria se tivesse os poderes do Hulk? O sociólogo perguntava. Os meninos olhavam pro entrevistador e respondiam que eles iriam smash their mommies. Eles iriam esmagar as suas mamães se tivessem os poderes do Hulk. Afinal, é isso que o Hulk faz, né? Como o Capitão América ordena pro Hulk no filme dos Vingadores. O Hulk esmaga. Os homens esmagam. Fisicamente, claro. Mas principalmente psicologicamente. Através de joguinhos psicológicos e rituais, pra mostrar que eles tem poder dentro de suas relações íntimas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo ao quarto episódio de... Olá pessoal, eu sou o Leo Wan e eu continuo aqui a minha série no canal em que eu transmito pra você e, sob a minha perspectiva, algumas mensagens do livro sobre masculinidade da autora e ativista Bell Hooks, The Will to Change, para que possamos entender melhor a teoria por trás de nossa masculinidade e, portanto, possamos entender melhor a nós mesmos. Vamos explorar o quarto capítulo do livro e pensando juntos, vai escrevendo nos comentários o que você acha dos temas discutidos aqui. Vamos conversar. Bell Hooks começa o capítulo 4 de The Will to Change, que fala sobre a violência que os homens fazem dentro da sua intimidade. Colocando como homens serem violentos é dado como natural em nossa sociedade. Quantas pessoas nos comentários de vídeos aqui desse canal e por aí na internet e no mundo offline não insistem que existe uma conexão biológica entre ter um pênis e a vontade de ser violento. Homens são violentos. É da natureza do homem fazer violência. Será? O que é mesmo natural do homem e o que é aprendido? O que será que não é cultural? Bell Hooks escreve que esse ímpeto por violência dos homens em nossa sociedade não tem relação com a biologia. Ela, na verdade, tem relação com uma série de expectativas construídas em nossa cultura patriarcal a respeito da obtenção de poder. Até o fim do vídeo você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. É absurdamente comum. Na verdade, existem muito mais casos de homens que são abusivos e violentos emocionais dentro de suas famílias do que homens que não são. Talvez você esteja assistindo e pense Na minha casa não era assim. E talvez não seja mesmo. Mas talvez seja. E você nem se deu conta de que era um abuso emocional que rolava lá dentro. Que rolou com você. Porque a Bell Hooks escreve como uma das grandes artimanhas do patriarcado é ensinar que todos nós, mulheres, crianças, homens, devemos não falar sobre o que os homens fazem dentro de casa. Nós devemos manter oculto o segredo dos homens. Em nossa sociedade é ensinado pra cada um de nós por osmose. Sem que a gente sequer se dê conta disso, de que é proibido falar sobre como os homens são de verdade dentro de uma relação íntima. Como assim? Como que eles são de verdade? Existe uma violência diária, diária, performada por homens de todas as classes, raças, etnias dentro da nossa sociedade. A violência emocional. A violência emocional é tão presente que pra nós parece natural. Era a violência que eu tinha todos os dias dentro da minha casa durante a minha infância e adolescência. Mas o que seria exatamente violência emocional? Abuso emocional que os homens fazem? Como definir isso? A Bell Hooks cita a autora Marty Tam que em seu livro Emotional Abuse define abuso emocional como um processo contínuo em que um indivíduo sistematicamente diminui e destrói o eu interior do outro. A essência, os sentimentos, as percepções, a personalidade da vítima são constantemente rotineiramente diminuídas. Mas por que exatamente então os homens, os pais fazem isso? O que que eles ganham fazendo isso? Bom, eles se usam, nós usamos, de rituais de poder como humilhação, ameaças, ficar se afastando e depois retornando, uma série de jogos emocionais, porque assim nós homens mantemos a nossa posição de dominância. Nós podemos sentir que a gente tá no poder. Normalmente um pai que é mais calado, reservado, encontra na raiva a sua voz. A forma de ser escutado pela mulher, pelos filhos, pelas pessoas que ele diz amar. A forma de mostrar pra eles que ele que tá no poder. A Bell Hooks fala como seu pai era assim, reservado, mas na raiva, na raiva ele era escutado por ela e pela família. Ela escreve como nenhum homem que não escolha trabalhar ativamente para desafiar o patriarcado. Consegue escapar. Até mesmo o homem mais legal, tranquilo, de boas, pode ser violento se a semente do pensamento patriarcal foi embutido em sua psique. E eu garanto que na esmagadora maioria das vezes foi. Foi em mim. Eu quando pequeno já exerci dominância sobre a minha irmã sendo violento psicologicamente, fazendo joguinhos emocionais pra mostrar como eu tô e tenho mais poder. E se eu não tivesse me conscientizado disso, eu estaria até hoje fazendo isso com as pessoas na minha vida, as mulheres na minha vida. Eu preciso ativamente observar o meu comportamento pra ver se eu não tô fazendo isso sem querer porque eu fui programado pra isso. Mas então como desprogramar? Bom, o primeiro passo é entender de onde vem essa vontade de demonstrar poder sobre os mais fracos. Sobre as mulheres. Sim, a resposta simples é que ela vem da cultura e sociedade patriarcal que vivemos e estabelece que homens têm o direito de dominar aqueles considerados mais fracos. Principalmente mulheres. Mas qual o raciocínio emocional exatamente que faz um homem violentar psicologicamente até fisicamente, a família, as mulheres em relações que são íntimas? Que pontos que ele liga na sua cabeça que leva ele a fazer isso? Que justifica ele pra fazer isso? Nem todo homem é babá? Nem todo homem é assim? Nem todo homem é violento? Um monte de gente, principalmente um monte de homem, é ávido pra se se levantar e fazer longos textões, ou só gritar mesmo, tipo aqui nos comentários, que nem todo homem é violento. E por violência eu incluo todo tipo de violência, não só bater numa pessoa, violência psicológica, emocional, abuso. Nem todo homem é violento. Um monte de gente fala isso sem sequer se dar conta do que tá bem na cara deles. Meninos e homens estão programados desde o nascimento pra acreditarem que em algum momento das suas vidas, pra fazer um ponto, pra serem ouvidos, pra terem voz, eles vão ter, vão ter, que recorrer à violência. De novo, seja psicológica, emocional ou física. Eles vão ter que fazer isso se eles querem ser minimamente respeitados. Se eles querem ser homens. Bell Hook cita o autor Terence Reel que chama esse processo de anormal traumatização dos meninos. Eu falei sobre isso já em outros vídeos aqui dessa série Entendendo Masculinidade. Parafraseando um pouco o que o Reel diz, ele fala o seguinte. Eu acreditava que a violência era um produto da socialização infantil masculina. Que a forma que a nossa cultura cria eles gera violência. Mas eu cheguei à conclusão hoje de que a socialização infantil masculina é violência. A forma que nós como sociedade transformamos os meninos em homens é através da agressão. A gente arranca eles brutalmente do carinho de suas mães. Arrancamos eles dos seus sentimentos, dos sentimentos dos outros, de sua essência. A frase Seja Homem quer dizer exatamente isso. Engole. Engole e continua. Eu percebi que desconexão não é um resultado da masculinidade patriarcal. Desconexão é a masculinidade patriarcal. E Bell Hooks começa a falar então como essa doutrinação acontece. Tenha um menino crescido em uma casa com um pai e mãe ou seja uma casa com uma mãe solteira só. O modelo patriarcal é embutido no menino tanto por homens e mulheres. Bell Hooks começa a falar um pouco então sobre como mulheres patriarcais costumam criar os seus filhos meninos e como isso justifica pra muitos deles a violência contra mulheres depois que eles cresceram. Antes de adentrar o que a Bell Hooks vai falar aqui, eu quero lembrar que nos outros vídeos dessa série eu exploro a fundo o que a Bell Hooks tem a dizer sobre a brutalidade abusiva de um pai patriarcal ao educar e socializar o seu filho e como isso leva à violência. Nesse quarto capítulo do livro ela passa um tempo escrevendo sobre como mães patriarcais educam e socializam o filho e como isso é um fator dentre muitos outros que também aumenta a violência dos homens direcionada às mulheres. Bell Hooks escreve como mães patriarcais apenas observam, testemunham e não reagem quando pais, namorados, irmãos etc brutalizam seus filhos porque elas foram educadas a acreditar que isso vai ajudar os meninos a se tornarem homens. É bom pro menino no futuro, ele precisa aprender. A Bell Hooks fala como pra ela não é surpreendente que tanta raiva masculina é direcionada a mulheres quando elas estão num relacionamento íntimo com um homem. Porque o relacionamento íntimo de homem e mulher funciona como um gatilho pra raiva e frustração que muitos homens sentiram com relação às suas mães por elas não terem protegido eles da brutalidade dos seus pais. Ou então por terem se afastado emocionalmente deles pra que eles não se tornassem filhinhos da mamãe e agissem como homens. Pra eles se tornarem mais homens. Somado a isso, a Bell Hooks escreve também como muitos meninos adolescentes se tornam ainda mais violentos com suas mães que agem de forma patriarcal com eles porque quando os garotos saem de casa eles percebem que o mundo machista lá fora tira os poderes da mãe. Lá fora ela não tem poder como em casa e isso faz ele ficar ainda mais puto porque ela tem poder sobre ele em casa. A vontade de violência eleva. Na cultura patriarcal os meninos aprendem que o poder da mãe patriarcal é limitado e que portanto quando ela fica do lado do homem no abuso emocional ou até físico do filho essa mãe e depois a representação simbólica da mãe vão se tornar um alvo da sua violência. Se essas crianças fossem o Hulk elas esmagariam as suas mamães. Bell Hooks continua escrevendo que a gente vive em uma cultura que educa para homens para dominarem e serem violentos com mulheres e que o que infelizmente acaba potencializando ainda mais isso é que muitas dessas mulheres guardam raiva desses homens por causa disso e com toda toda razão. O lance é que em muitos casos a raiva que algumas mães patriarcais sentem de homens adultos abusivos acaba direcionada para o filho homem. Ela pode forçar o menino a um relacionamento inconveniente e inapropriado em que o menino deve prover a conexão emocional para a mãe que homens adultos lhe negaram. Ou então ela pode simplesmente engajar num abuso emocional do filho diminuindo o garoto, humilhando o garoto. Esses atos de violência patriarcal servem como justificativa emocional para o feminino de que violência contra mulheres é apropriado. Emocionalmente tudo isso soa para ele como uma vingança que faz sentido, mesmo ele sequer se dando conta de que é isso que ele tá sentindo. A Bell Hooks acredita que sadismo maternal deve ser estudado também se nós queremos entender todas as raízes que levam homens a serem violentos com mulheres. Bell Hooks começa a falar um pouco então sobre como que funciona a psicologia de um homem patriarcal dentro de um relacionamento. Aonde a mente de muitos desses homens vai ao agir de forma abusiva e violenta. Hooks escreve que meninos com mães patriarcais crescem e se tornam adultos incapazes de fazer conexões emocionais reais com as mulheres que eles escolhem se relacionar intimamente. Incapazes, pois no fundo eles têm medo que essa mulher abandone ele emocionalmente, assim como a sua mãe patriarcal o fez em nome de fazer ele um homem. Se a primeira mulher que ele escolheu amar a sua mãe, cortou seus laços emocionais íntimos e vendeu ele pro patriarcado pra ser um homem, então como ele pode confiar que a mulher que ele escolheu amar não vai fazer o mesmo? A Bell Hooks fala como em relacionamentos desse tipo uma coisa super comum é o homem fazer merda pra testar o amor da parceira. Ele age de forma escrota, ele é babaca, ele é um boy lixo, ele é abusivo e ainda assim exige da sua parceira amor incondicional. A sua insegurança e medo de ser traído novamente por uma mulher que ele diz amar assim como a sua mãe o fez é tão esmagadora que ele engaja nesse ritual vicioso e tóxico. No entanto, esse teste de amor não cura os machucados e dores do passado, pois no fim das contas a mulher não vai aguentar mais esses testes contínuos e vai terminar o relacionamento e portanto reencenando exatamente o que aconteceu no passado, reencenando o abandono emocional da mãe. O homem ele age dessa forma buscando uma cura para suas dores emocionais e ele apenas encontra ainda mais prova de que a sua dor é real e vai se estender para o resto da sua vida, de que as mulheres são assim e ele passa a não confiar mais no amor e ele passa a colocar a sua fé na obtenção de algum poder dentro da sociedade através da sua capacidade de dominação, através da sua capacidade e dos seus privilégios para ser violento e se mostrar no poder. Homem-Aranha 2 do Sam Raimi é o sonho molhado de um homem criado por pais patriarcais. O filme conta a história de um cara que afasta continuamente a mulher que ele diz amar, mas ela continua voltando pra ele. Não importa o obstáculo que ele coloque pra ela não vir, ela vem. O amor incondicional de Mary Jane por Peter Parker em Homem-Aranha 2 é quase que um filme pornô emocional de um homem emocionalmente ferido por uma mãe patriarcal que cortou os laços de amor com ele em nome de fazer o garoto um homem. Homem esse do mundo real que busca uma mulher como Mary Jane, que ele afasta e afasta e empurra, mas ela não deixa de amá-lo. Aranha 2 é o sonho molhado de um homem que busca curar seus ferimentos emocionais da infância e sublima isso em um filme de super-herói. Homens que foram emocionalmente negligenciados na infância e abusados emocionalmente por mães patriarcais podem não ter os poderes do Hulk pra esmagar essas mães e ainda depois disso receber o amor que eles gostariam de receber delas. Mas depois de adultos, o que eles passam a fazer, o que eles passam a buscar são mulheres pra violentar psicologicamente na intimidade. Mulheres que depois respondam a esse abuso tentando se conectar ainda mais emocionalmente com eles. que eles possam afastar e maltratar e abusar e ela vai voltar. Esses homens buscam isso em uma tentativa de curar os ferimentos do passado. Na parte final do capítulo, a Bell Hooks fala como para homens é muito mais fácil, ainda mais hoje, aceitar coisas como salário igual às mulheres, dividir as tarefas domésticas, etc. Mas ainda é muito difícil aceitar, dividir as suas vidas emocionais. É muito mais difícil porque esse trabalho requer consciência emocional, inteligência emocional, saúde emocional. Requer a capacidade de sentir e os homens não são ensinados a isso na nossa cultura. Na verdade, o patriarcado recompensa homens por não estarem em contato com os seus sentimentos. E ridiculariza, diminui aqueles que estão. Homens que escolhem sentir, muitas vezes, se sentem isolados também de outros homens. E esse isolamento, portanto, se torna um mecanismo patriarcal que impede homens de se tornarem emocionalmente completos. A mídia glorifica a masculinidade patriarcal. Glorifica a guerra. Torna soldados e sua masculinidade em heróis. A maioria dos filmes de super-heróis, até o momento, são uma grande glorificação da masculinidade patriarcal. Os nossos maiores heróis da cultura pop são heróis porque escolheram usar a sua masculinidade de forma patriarcal e dominar os adversários. Exercer o seu poder de afirmação através de valores patriarcais. Claro que existem exceções, eu tento apontar para essas exceções nesse canal, mas essa não é a regra. E ao fim, eles são recompensados. Sentindo que eles têm alguma importância, que eles têm algum valor. Um valor que eles não conseguem obter através da conexão íntima com outra pessoa. Como eu falei, o medo de abandono é tão esmagador que homens escolhem agir de forma babaca e violenta, testando o amor das pessoas que eles dizem amar. Mas a verdade, como a Bell Hooks coloca, é que homens que triunfam em termos patriarcais, homens como os nossos maiores heróis, perdem. Em termos de qualidade e de uma vida significativa. Eles escolhem a masculinidade que o patriarcado prometeu para eles, em detrimento de uma conexão amorosa real. E essa masculinidade patriarcal que deveria satisfazer, não satisfaz. E aí, já é tarde demais para ele voltar. E aí, ele já se vê sozinho. E aí, a única forma de sentir alguma coisa de verdade, é através da raiva. A raiva se torna a máscara. A máscara que cobre o medo e o fracasso que os homens sentem dentro de si. A Bell Hooks termina o capítulo 4 falando como é difícil para homens escolherem ir contra os valores patriarcais. Como é solitário. Mas que os homens que escolhem isso, fazem isso porque eles querem viver de verdade. Sentir de verdade. E que esses homens, que são os verdadeiros heróis. Os homens que nós deveríamos assistir a filmes. Os homens que devem ser lembrados. E eu pergunto para os homens aqui, quem você quer ser? Pergunto para as mulheres também, se faz sentido as coisas que a Bell Hooks colocou nesse capítulo que eu transmiti aqui para vocês. Quero saber o que vocês acham, porque eu com certeza me identifico com muita coisa. Você pode clicar aqui para assistir aos outros episódios da minissérie do canal Entendendo Masculinidade. Outros episódios que complementam esse vídeo aqui. E aqui, para o vídeo de como Peter Parker é um boy lixo em Homem-Aranha 2. Me siga no Instagram e Twitter que eu faço um conteúdo complementar por lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo pessoal. Eu sou o Leo Wan e até a próxima.